Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? E bom, galerinha, hoje saiu o primeiro episódio de Saruto e ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei nesse vídeo e no vídeo do Saruto. Então, mano, se você quiser que a continuação, você deixar muito like nos dois vídeos, porque vai continuar o Boruto e vai começar o Saruto, tá ligado? Vai ter as duas séries, tipo assim, vai ter muito a ver uma com a outra, então você tem que ficar ligado nas duas, galerinha, nas duas. Então, mano, arrebenta o botão de like aqui, se você perdeu, vai no canal e eu confere que já saiu, beleza? E daqui a pouquinho temos mais um vídeo, hoje temos três vídeos, hein? A gente não teve vídeo ontem, mas hoje vamos ter três vídeos, caramba, hein? Então, mano, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza? E me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza, galerinha? Então eu conto com todo mundo aí, tamo junto, galerinha, valeu, falou, e fiquem com o vídeo agora, amo vocês, valeu, falou, e... Ah, tchau. Bom vídeo, galerinha, fiquem com o vídeo, valeu! Guilki, Guilki, para de chorar, Guilki, agora não precisa chorar mais. Guilki, você é uma besta de caldo ou uma lesma? Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Guilki, já foi feito, agora a gente tem que continuar nosso plano de salvar nossos irmãos. Não, eu não vou fazer nada, 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 nada. Guilki, você vai ficar fazendo o quê? Nada o dia inteiro? Eu vou me matar de novo. Guilki, 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 vai pra cima, vai pra cima. Ah, meu Deus do céu, nunca vi, Guilki, agora já foi feito, agora já era, não tem nada. Guilki, para de chorar, por favor. Só se eu prometer não ser mais brava comigo. Tá, eu não vou fazer, mas você não vai fazer mais nenhuma viagem, tá bom? Tá. Se você fizer de novo, aí sim eu vou ficar bravo. Tá. Foi só uma partezinha, relaxa, tudo tranquilo. Agora a gente tem que salvar a nossa irmã, e a irmã que eu mais gosto, digamos assim. Ai, vai dizer que é assim, cara. Ai, essa aí mesmo, as seis caudas é uma das que eu mais gosto, sabia, Guilki? Por quê? Ela parece uma lesma. Ela é a mais legal de todas. Parece uma lesma. Ai, meu Deus do céu, mas ela é mais legal que você. Não, é não. Ai, eu vou salvar ela, eu vou salvar ela. Não, eu vou salvar ela, eu vou falar que tu não gosta dela, tchau. Eu gosto dela. Não. Ai, Guilki, tá, vamos pra lá. Ah, eu fiquei sabendo, Guilki, que ela tá em Kirigakure. Kirigakure? É uma vila. Onde tá cheio de trovada sempre, né? É, e lá acho que tem um monte de névoa também. Ai, sei. Vamos olhar tudo. Ai, vamos pra lá então, vamos indo pra lá? Vamos. Ai, tá, eu vou na frente porque eu vou salvar ela. Não, eu vou na frente porque eu vou salvar ela. Guilki! O quê? Eu vou salvar ela. Tchau. Ai, que demora pra gente chegar aqui, Guilki, tá até de noite, olha isso. O quê? Agora vai dizer que é a minha culpa agora, de tu andar devagar. Não, né? Mas olha aí, meu Deus, olha esse lugar, Guilki. Tem até alguns barcos, olha isso. É tudo, é tudo cheio de, é tudo molhado aqui. Ai, meu Deus, que lugar esquisito. Por que ela foi ser pegada logo pra essa vila? Meu Deus do céu. Olha isso. Tá tudo com poça de água, ó. Olha, olha o céu, Guilki. Meu Deus, quantas nuvens. Nossa senhora, por que será que ela tá aqui, tá? Vamo, eu tô sentindo que ela tá pra cá, Guilki. Nossa, quanta poça de água. Meu Deus, tô pegando fogo aí, por quê? Meu Deus. Meu Deus, o que aconteceu? Ai, tem alguns nis aqui, Guilki, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Meu Deus, eles são muitos. Alguns nis, meu Deus, é muito. Meu Deus, meu Deus. Sai, sai daqui. Sai. Ai, vocês tão me irritando. Tá, alguns caíram ali. Beleza, beleza, beleza. Muito bem, muito bem. Guilki, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu vou, eu vou, eu vou, extrai eles por aqui, ó. Faz eles cair aqui, vem. Pula aqui pra cima. Pula, aí. Eles vão cair, eles vão cair. Ah, eles tão... Ah, eles eram a volta. Eles não são tão burros, Guilki, também. Sei lá, o mano é burro, né? Ai, ai, ai. Ai, você falando isso, Guilki? Nada, nada, nada não, nada não. Ai, meu Deus, eles são fortes, Guilki. Eu não sabia que eles eram tão fortes esses nis aqui. O Chaka tá acabando. Ai, você não ia falar que o Chaka tá acabando já, né? Ai, vem. Ai, cara. Ai, calma, 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 calma. Guilki, aguenta, 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 aguenta. Calma, calma. Ai, meu Deus do céu. Eu não queria utilizar isso, mas vou ter que aumentar o poder, Guilki. Vai, vai, aumenta o máximo. Ai, meu Deus do céu, tá. Ai, essas nuvens aqui. Tá, deixa eu aumentar o meu poder. Por que que eu tô me sentindo mais fraco? Ah! Aumentei a minha força. Agora eles vão ver, Guilki. Agora eles vão ver comigo. Agora eles já eram. Vou carregar um pouquinho o meu Chaka. Tô meio fraco. Já era na minha mão. Ai, eu não queria ter que matar vocês, mas... Ai, meu Deus do céu. É necessário. Eu preciso salvar minha irmã. Desculpa. Ah! Beleza, beleza. Eu vou ajudar agora o Takurama. Tá aqui em cima, Guilki. Eu tava meio fraco. Não sei porque eu tava perdendo o Chakra rápido. Por que você tá perdendo o Chakra rápido? Não sei também. Tá, tá, tá. Meu Deus, eles são muitos, Guilki. Muitos mesmo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, tá. Coloquei fogo em alguns. Sabe já onde fica a direção de lá, tá? Sei, ó. A gente vai ter que ir pra lá, Guilki. Sem eles perceberem. Derrota alguns e vão pra lá. Porque eles são muitos. Meu Deus. Sei, Khan! Calma, ela deve estar selada em algum lugar. Calma, calma, calma. Ai, meu Deus. Meu Deus, tem mais aqui. Onde que eu caí? Meu Deus. Meu Deus. Guilki, eu caí num lugar e nada a ver aqui. Meu Deus, e agora? Meu Deus do céu. Meu Deus. Onde é que você tá, Guilki? Voltei, voltei. Nossa, consegui prender alguns, Guilki. Consegui prender alguns lá embaixo. Isso foi muito bom. Isso foi muito bom, tá? Tá. Ai, Guilki, eu tenho uma ideia. O quê? Vamos passar por eles, que eles são muitos. Olha isso. Tem muitos mesmo. Eu nunca vi tantos ninjas juntos em um lugar só. Tarde, né? Ai, vamos... Ai, meu Deus do céu. Tá. Calma, calma, calma. Eu tô seguro. Calma, meu Deus. Eles são muitos. Ai, são... Muito mesmo. Deixa que são burros. A gente consegue. Vem. Ai, acho que a gente não vai conseguir, Guilki. Ai, cara. Calma, 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 calma. Ai, eu não tô conseguindo usar. Que droga. Guilki, você quer ir pra lá ou você quer derrotar eles? Ai, vamos pra lá? Vamos. Ou quer... Ah, eu vou fazer o seguinte. Quer que eu derrote eles enquanto você vai pra lá? Pode ser, então. Vai derrotando eles, então. Eu vou lá. Tá. 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 Senhor Deus, que ela tá naquela árvore ali. Eu já ouvi falar que essa árvore é uma árvore meio sagrada deles. Calma. Deixa eu vir pra cá. Ai, essas nuvens. Não sei por que elas prendem a gente. Kurama, vai logo. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, olha. Tem ninja até que ir pra cá. Tá, deixa eu ir. Deixa eu ir que eu tenho que tomar cuidado. Tenho que tomar cuidado. Tá, tá. Aqui parece que não tem nenhum ninja. Eu tenho que ir logo. Eu tenho que ir logo. Tá, eles não me viram. Toma! Ai, meu Deus. O que que tá lutando lá? Eu tô aqui. Beleza? Cadê a árvore? Cadê? Aqui. Aqui. Aqui, eu preciso ir lá pra cima. Eu preciso ir lá pra cima. Eu preciso ir lá pra cima. Vai, vai, vai. Vai, Kurama. Vai, Kurama. Vai, Kurama. Vai, Kurama. Ai, meu Deus. Que bando de negócio chato essas nuvens. Tá. Bora, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza? Beleza? Ai, meu Deus. Que negócio chato. Que negócio chato. Meu Deus. Eu tenho que ir rápido. É muito ninja pro Gilk derrotar. Calma, 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 Ah... Meu Deus, que nuvem chato. Turama tem muito ainda. Tô indo, Gilke, tô indo, tô indo, tô indo. Beleza, peguei, peguei, peguei. Beleza. Beleza. Agora vou embora, vou embora, vou embora, vou embora. Beleza, olha onde eu tô. Beleza, Gilke, peguei, Gilke. Gilke, peguei, peguei, peguei. Vamos embora, vamos embora. Cadê você? Ah, meu Deus do céu, quanto? Quanto aqui? Meu Deus, eles estão indo atrás de mim. Eles estão indo atrás de mim, Gilk Corre, corre, corre Estão ainda aí Tem mais aqui Vai que eu vou atrasar eles Quebrando a perna deles Espera Vamos, Gilk Vamos, Gilk Muito bem Vai, vai, vai Pula em cima das árvores Vem Vamos, vamos, vamos Meu Deus Você levantou a grande maioria deles, Gilk Sim Beleza, beleza, beleza Vambora Ai, tem alguns aqui Vou ter que atrasar eles Vou ter que atrasar eles Calma, calma Relaxa Eu vou mandar pros dares Usando meu combo de 10 hits Então vai, vai, vai Vambora, 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 vambora Meu Deus do céu Que lugar Ai, meu Deus Fiquei preso aqui, Gilk Pronto, vamos Cadê você? Aqui, aqui, aqui Vambora, 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 vambora Vambora, vambora Vamos lá, vambora Meu Deus Que lugar Esquecido os linhas daqui São muito fortes, Gilk Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ai, conseguimos chegar Ao salvo, Gilk Será que ninguém Veio atrás da gente? Eu não sei Deixa eu ver Deixa eu ver como é que ela tá Eu acho que não Quem? Ela Não Eu que salvei ela Eu que vou deselar ela Ai, meu Deus Eu vou não Vamos lá pra dentro Logo, vai Ai, meu Deus do céu Acho que o Kaku não vai nem acreditar nisso Ai, chegamos a salvo em casa Ai, eu nem acredito nisso Ah, a besta chegou Ai, a besta que salvou mais uma besta, né? Ai, a gente só faz isso, pelo menos, né? Ai, meu Deus do céu Eu salvei, né? Não salvei? Salvou, salvou Sei 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 que é tudo Tudo que salva é o Gilk É verdade Eu fiz bastante coisa também Eu salvei Ah, sei Tá Agora a gente tem que deselar A Saiyaki e também A Matatabi Como que a gente vai fazer isso? Eu não sei Os dois parece que usaram selos iguais Tá vendo? Sim, então a gente tem que descobrir O que a gente vai fazer aqui Mas deixa que eu descubro, tá? Eu vou atrás disso Tá bom, então Você tem certeza? É, eu que salvei elas, Gilk Não, mas eu também posso ajudar Não, não Eu que salvei Eu que vou atrás disso Ah, então eu vou lá ver um pouquinho a cachoeira Já volto Não, não, Gilk Então me deixa ajudar? Eu tenho que fazer isso Cachoeira Ai, tá bom Por que você quer tanto salvar elas? Hum, então, né? Então quer dizer que você Você quer muito salvar essa aqui, então Quero, por quê? Então você quer muito salvar a Seika Quero, por quê? Curamos a cara de lesma Curamos a cara de lesma Ah, eu vou estudar como salvar ela Depois eu volto Você que tá gostando dela Fica quieto, Gilk Tchau, tchau Tchau.